A partir de agora nós daremos início oficialmente a essa programação nesse dia tão especial em que comemoramos o aniversário da nossa querida cidade de Artur Nogueira. Obrigado a presença de todos, todas as famílias aqui presentes conosco, as autoridades também, aqueles que estão participando. Certamente nós teremos um dia muito especial. Parabéns Artur Nogueira! Daqui a pouquinho teremos também o início do desfile cívico, marcando aí essa comemoração dos 68 anos da nossa querida Artur Nogueira. Nesse momento nós teremos um ato solene, dando abertura às atividades de comemoração ao aniversário da nossa cidade. Temos aqui conosco algumas autoridades presentes, e nesse momento nós iremos compor aqui o palanque oficial, dando início a essas atividades cívicas. Convidamos para que suba aqui ao palco principal, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Artur Nogueira, o senhor Ivan Vicensotti. Convido também para que esteja presente aqui no nosso palco maior, a excelentíssima vice-prefeita do município de Artur Nogueira, a senhora Maria José Unglaube, a nossa querida Zezé da Saúde. Nós temos também algumas outras autoridades conosco, pessoas que nos prestigiam e que participam dessa cerimônia. Eu convido para que esteja aqui no nosso palco, o presidente da Câmara de Vereadores da nossa cidade, o vereador Hermes da Grela. Chamo também aqui ao palco os vereadores Cristiano da Farmácia, Zenda Elétrica, José Pedro Paes e o vereador professor Adalberto de Lábio. Estamos iniciando nesse momento as atividades solenes em comemoração aos 68 anos da cidade de Artur Nogueira. Sejam todos bem-vindos. Chamamos também aqui ao palco principal o senhor Júlio Barros, que é o secretário de Segurança Municipal. Convido também o senhor Anderson Guidotti, secretário de Administração Municipal, para compor aqui o palco. Chamo aqui à frente também o senhor Alexandre Chichurra, secretário municipal de Esportes, para que também faça parte aqui do nosso palco. Convido também aqui à frente o vereador Rodrigo de Fave, para que componha o hall de autoridades. Chamo também aqui ao palco o senhor Renato Maragó, secretário municipal de Meio Ambiente. Convido também o senhor Rosimaldo Magosse, secretário municipal de Agricultura. Chamo ao palco também a senhora Deise Bervich, secretária de Finanças, e a senhora Viviane Vicentim, secretária de Promoção Social. Convido ao palco o senhor Adauri Camargo, secretário de Engenharia do nosso município. Chamo também aqui à frente o senhor Arnaldo Malagó e Família. Convido também o senhor João Ricardo, diretor de Trânsito da nossa cidade. Eu chamo aqui ao palco o senhor Marcelo Silva, o secretário municipal da Vigilância Sanitária. Convido também à frente o senhor Edésio Lopes, secretário municipal de Cultura. Convido também o senhor Marcos Paulo, secretário de Negócios Jurídicos da nossa cidade. Chamo também à frente a senhora professora Elaine Vicentzotti, secretária municipal de Educação. Convido também aqui à frente o senhor Leandro Nunes, chefe de gabinete. Convido também o senhor Devalim Vicentzotti, para que nos honre com a sua presença aqui no palco, da família do nosso querido prefeito Ivan Vicentzotti. Neste momento, convido a todos para que nós nos coloquemos em posição de reverência e cantemos todos juntos o hino nacional brasileiro e na sequência teremos...